E aí, Rafaela? E aí, Rafaela? Bora! Bora! Não, não, não E aí, já hein E aí 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 É absurdo o que eu quero fazer agora Ah, ah, ah Valeu a ideia de que eu tolto com a Márcia Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah Dei tudo que eu brilho Ah Ah Flash, Flash, Flash Ah 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 Ah